O que é pessoal? Quem quer começar? João Mário, é uma equipa totalmente diferente daquela que encontrou conhecida aqui. Só tem dois jogadores coletivos e o Colinha. Até onde é que pode chegar este suporte? É uma equipa... São anos diferentes. Já passou muito tempo desde essa equipa. É uma equipa muito jovem, é uma equipa muito humilde. Trabalhamos bastante. Estamos muito bem, mas pensamos sempre jogo a jogo, porque estamos numa fase muito inicial do campeonato. E não faz sentido pensar de outra forma. João, sensações desde os primeiros meses no suporte? Muito bem. São tempos diferentes. Sente-se um ambiente muito agradável. Sente-se uma lufada de ar fresco, se é uma expressão que posso usar. Desde o presidente, o treinador, até o roupeiro, a todos. Sente-se um ambiente muito agradável. E acima de tudo, estou muito contente também por encontrar este ambiente no suporte. João, é jogo a jogo, mas como disse, esta vantagem pontual de 5 pontos que o suporting já tem em relação à concorrência, cria legítimas expectativas nos adeptos. O que é que lhes pode dizer? O que é que lhes pode prometer em termos de futuro? Resultados que o suporting poderá atingir? Não, acima de tudo, dizeres que temos que ter calma, porque estamos a começar. Como vimos no último campeonato, ter alguns pontos de vantagem não quer dizer nada, porque num jogo ou dois muda tudo. Acima de tudo, o que podemos prometer é muito trabalho, muito comportamento com o clube, que é aquilo que temos tido. E mais do que isso, nada, porque estamos numa fase inicial e acima de tudo queremos muito honrar o clube. Temos o feito, mas como disse, estamos numa fase muito inicial. João, é uma equipa muito nova, vou dar aqui muita ambição. Qual seria a chave do sucesso e do segredo? Há-se a ambição desta malta nova? Sim, a chave do sucesso é sempre trabalho, ambição, claro, sentido de responsabilidade, porque... Foi o Polhinho. Foi o Polhinho, depois eu acerto contas. Ou foi o Adem, peraí que eu já vou dizer. Siga, siga. Não, mas acima de tudo, só o facto de jogarmos num grande clube tem que ser um estímulo, tem que ser uma responsabilidade. E acho que o grupo, nesse aspecto, é espetacular. João, já lhe questionaram sobre a sua última passagem para o Sporting. Na época dos 18 e 16, o Sporting esteve muito perto de chegar ao clube. Perguntaram-lhe se, olhando para o qual momento e para este grupo, se acha que o Sporting tem mais condições para jogar em época no primeiro lugar? E também permite-lhe uma segunda questão sobre a flexão nacional. Se é com alguma desilusão, até o facto de não ter sido chamado agora? Não, em relação à primeira, acho que são grupos completamente diferentes. Se reparar no outro contexto, era um grupo muito mais experiente, eram realidades diferentes, treinadores diferentes. Acima de tudo, o mesmo sentido de responsabilidade temos, porque na altura também representava o Sporting e este também é um Sporting, mas acima de tudo não metemos essa pressão porque o grupo é muito jovem, sabemos o que aconteceu nas épocas anteriores, trabalhamos bastante e pensamos jogo a jogo, mas são equipas diferentes. Acho que não dá para comparar porque são realidades diferentes. Temos de ter essa humildade e temos de ter esse conhecimento, porque é a verdade. Mas acima de tudo vejo muita qualidade neste grupo, vejo muita vontade de fazer as coisas bem. Há três vagas pela Champions, o Sporting quer estar numa delas e é para isso que vamos trabalhar. Já temos sempre falado muito. A segunda questão sobre a seleção, desiludido, claro que não. Portugal é provavelmente uma das seleções mais em forma, uma das melhores seleções do mundo neste momento. Nunca é fácil estar numa seleção assim e acima de tudo quero continuar a trabalhar para em março com mais minutos de jogo, com mais ritmo e também poder competir por um lugar na seleção. E desiludido, não, porque obviamente quero muito voltar, mas também sei que tenho de trabalhar muito para isso. Aliola, está vazio? Fá, não, não. Como é que foi esse intuito de voltar à seleção e estar presente com o próximo europeu que aceitou regressar ao Sporting? Obviamente que sim. A seleção, para mim, é sempre um grupo que conheço bem, é um grupo que gosto bastante de estar. Obviamente, sabia que estando no Sporting, a jogar cá, um ano bastante positivo, como tem sido, estaria sempre mais perto e foi também um... pesou muito a minha escolha também voltar a casa por esse motivo. E como é que tem sido o trabalho com o Mister Ruben, Amorim? Qual é o primeiro balanço que faz destes tempos? Muito bom, não o conhecia, por acaso não o cruzei enquanto jogador com o Mister, não o conhecia bem, mas tem gostado bem. É um treinador que mete muito respeito na equipa, que mete muita competitividade, é bom, tem ideias jovens, mas identifico-me bastante porque é uma mentalidade bastante moderna e, acima de tudo, tenho gostado bastante. João, faz-se falar muito sobre jogar ao meio, no meio-campo, jogar no estado das aulas. No final, onde é que tu gostas mais de jogar? Foi lá bem. Foi lá bem também. Não, gosto bastante, eu acima de tudo gosto bastante de jogar, sinto-me confortável no meio, sinto-me confortável nas aulas, porque também já o fiz, tanto destes anos fora, como na seleção, como no Sporting, anteriormente, então acho que, acima de tudo, tenho jogado no meio, mas também posso facilmente jogar nas aulas e a época é bastante longa e, acima de tudo, é estar disponível para ter essa variante também dentro de campo e é sempre importante. João, tens sido muitas vezes opção, mas ainda está difícil o facto de firmar no Onze. Isso também é sinónimo da qualidade que este plantel tem? Obviamente que sim, é um plantel com muita qualidade. Como disse anteriormente, foi criada uma competitividade muito grande na equipa, o que não te permite relaxar, o que te faz ter que trabalhar cada vez mais e semanalmente para teres um lugar no Onze e acho que hoje em dia é muito assim, não só em Portugal, não só no Sporting, mas em tudo lá, tens que trabalhar bastante e é aquilo que eu tenho feito. Mais uma perguntinha? Sim, mas estou a fazer uma pergunta. Queria perguntar em relação ao Sporting, tem tido um bom desempenho neste arranque de temporada, já tinha na parte final da época passada, em estádios sem público. Sente que para estes jovens é importante não ter essa pressão de um estádio cheio e o Jean Maier passou com aquela ponta final daquela época em que os estádios estavam cheios cheios. Sim. Sente que é importante para estes jovens terem algum tempo? Óbvio, acho que não. Acho que todos, desde os jovens, desde os mais velhos, sempre se habitam a ver futebol com público. Não quero acreditar que nenhum jogador jovem do Sporting prefira jogar sem os adeptos do Sporting do que com. Portanto, acho que a questão do público e o facto de sermos jovens, muita gente fala nisso. Eu pessoalmente não acredito, porque não acho que nenhuma equipa do Sporting vai jogar melhor sem adeptos do que com adeptos. João, nos últimos anos o João tem tido algumas oscilações, mas ainda assim sente que o João de 2020 é melhor jogador do que aquele que saiu do Sporting em 2016? Não, tenho a certeza absoluta. Era um jogador muito jovem quando saí daqui, aprendi bastante nestes anos. Apesar dos altos e baixos, acho que cresci imenso como jogador e acho que não tem cooperação o João de hoje em dia com o João de há uns anos atrás. Obrigado. Obrigado.